Tony Kanaama mandou um presente pra mim, que eu tô fazendo parte da equipe dele lá, né? Mas não é de iRace, né? É um aceto-coça, um Forza... Casual mesmo. Vamos abrir? Ah, moleque! Ah, na hora que arrancar aqui, todo mundo vai saber o que será que é. Eu nem imagino o que é. Ih, já... Já falou. Nossa, mas é pesado. Meu Deus do céu, cara. O que é aquilo? É 8K que tá escrito ali? Nossa, mas é bonito, hein? Obrigado, gente. Caraca, como é que abre? Ah, ô. Olha, tá tudo lacado. Eu achei que era do Tony Kanaama, mas não é não. Ai, velho, tomei na jabiraca. Eu comprei um CD do Gran Turismo. Eu não tenho aquelas mesas de unboxing, sabe? Mas eu acho que puxa aqui, né? Quer ver? Cair. Tá, tá. Menino, mas que caixa grande é essa, viu? Vou guardar de recordação. Não vou nem usar a Tony Kanaama que me deu. Isso que vai valer milhões. Tô brincando. Menino, é uma caixa dentro da outra? Ô, velho. Eu tô agora imaginando a cagada que eu fiz, cara. Eu comprei o... Ah, agora puxa aqui? Será que tem outra caixa aqui dentro? Ah! Ó! Tem umas camisas... Ah, é. Tem umas camisas aqui da equipe do Tony. Vermelha. E o videogame tá aqui, ó. Tem outra caixa aqui. Ué, cara. Porra, não vai parar de ter caixa, não? Pera aí. Olha o controle do... Será que o Tony passou? Ó, é pesado. É tudo pesado da Sony, é? Pera aí. Vamos ver o controle. Não. Fazer um unboxing direito, né? Olha que bonito. Olha, tem profundidade. Eita, lasqueira. Não é igual o outro, não. É tipo o gatilho do Xbox. Tem profundidade. Vem uma frigideira. Tô brincando, né? Ó, vem cabo USB. Playstation, hein? Nossa, cara. Menino. Eita, lasqueira. Deixa eu ver. Nossa. Tá de cabeça pra baixo? Tá ali. Porque eu não tô vendo a lobo. Pera aí. Qual o lado aqui? Ah, tá. Ele é assim, né? Uau. Caraca, olha o tamanho disso. Cadê meu setup gamer? Pra ficar... Pra combinar com o setup gamer. Top, né? Um Playstation. Gente, parece... Olha o tamanho disso aqui, cara. É muito grande. Uau. E a... Uai, mas ele não tem entrada pra CD. É tipo o Siris S. Eu comprei um CD. Tomei naquele lugar, né? Agora eu tô parecendo um gamer. Caralho. Olha aqui o tamanho de entrada. USB. O Tony me deu ele mais pra eu me jogar o... Aceto Costa Competizione. Ferrou, velho. Comprei o Gran Turismo Media. É isso aí, velho. É isso aí. Ganhei o Playstation. Muito top. Tô muito feliz.